Na noite desta quarta-feira 22 de agosto ocorreu um evento que apresentou oficialmente as candidatas As Soberanas da Femação 2019 Este ocorrido no plenário da sede da CIVI na Femação Na ocasião da apresentação das candidatas, elas fizeram um breve desfile e responderam a uma pergunta sorteada pela comissão da Femação A Rádio Estúdio e a Estúdio TV estiveram presentes conferindo e você conhece agora a resposta de cada candidata Eu sou a Gabina Gerardi Carinzeira, tenho 12 anos, sou nutricionista e represento a Let's Goa Academy Então, a décima afirmação é uma festa muito importante para o nosso município Acredito que o Veranópolis tem um potencial muito importante para desenvolver essa festa Essa é uma festa muito boa e acredito que vai ser um sucesso Muito obrigada Para todos, boa noite de ano Bom, eu acho que primeiramente a afirmação já se torna uma festa muito cultural Mas por trás de toda cultura que a afirmação proporciona, ela também tem muitas belezas Não só nós meninas como representantes, como rosto fisionômico Mas também ela tem suas belezas por estar estampadas no trabalho, na dedicação e em todas desempenham Pois estar aqui, só estar aqui no momento, para muitos parece ser fácil Mas para nós tem todo o seu esforço e toda a sua dedicação Então só por estar aqui já é um imenso orgulho Com certeza será um orgulho enorme poder apresentar a afirmação Obrigada Boa noite de ano, primeiro vocês lhe cumprimentaram todos os presentes Dizer que é um orgulho enorme só estar aqui hoje Agradecer também as minhas patrocinadoras pelo convite e pela confiança em mim depositada Eu quero dizer que a afirmação em si é uma festa muito importante para o nosso município E estar participando, fazer parte da festa é uma alegria enorme para todos os participantes E com certeza eu vou me doar o máximo para fazer, para fazer de usar o título de Imperatriz Vou estudar bastante, vou me dedicar o que eu puder a ajudar para a festa, engrandecer a festa E vou poder fazer Muito obrigada pela atenção Boa noite a todos, meu nome é Francie, que é de Forturi Eu tenho 23 anos e eu represento a Gaia Arquitetura e Design E a Lótica Visual Bom, eu diria que o meu principal incentivo para concorrer nesse plano Foi a minha experiência para o embaixadorismo na Felação 2015 Esse foi o meu principal incentivo Porque quando eu participei na edição passada Eu me sentia capaz em momento algum de representar o meu município como uma soberana E a minha experiência como embaixadorismo me incentivou E me mostrou que sim, que eu seria capaz de representar o meu município E de colaborar com a minha festa Então se hoje eu estou aqui, é porque a minha experiência como embaixadorismo me incentivou Muito obrigada Boa noite Jean, obrigada pela pergunta Minhas principais características Digo que teriam que teriam que ser de todas O conhecimento, a simpatia, saber falar sobre Veranópolis Sobre a nossa história, sobre a nossa cultura Muito obrigada Boa noite Boa noite Jean, boa noite a todos aqui presentes Aos representantes da minha entidade Muito obrigada Por tudo que depositaram em mim As meus familiares aqui presentes Muito obrigada também Eu acredito que participar da Felação é algo espetacular E acredito também que entramos como pessoas no concurso E a partir do pré-curso saímos como cidadãs melhores Tive a oportunidade de concorrer em 2006 Não consegui fazer o trabalho de embaixatriz E hoje estou retornando Mais velha, mais madura E mais preparada para representá-los Então muito obrigada Boa noite Jean, boa noite a todos Quero saudar todas as autoridades já mencionadas no protocolo Bom, eu acredito que Veranópolis espera das soberanas Que não sejam só um sinônimo de beleza E sim de muito comprometimento, humildade E transmitir a todos muita alegria Muito obrigada Boa noite Jean, boa noite a todos Agradeço a presença de todos os meus familiares Mara, muito obrigada pelo convite Toda a diretoria da Soal Agradeço o fundo do meu coração, o convite E olha só, Jean Eu sou fisioterapeuta, todos da atenção mesmo Então, eu procuro sim Agregar muito conhecimento na afirmação Conhecer coisas que eu ainda não sei E isso vai me agregar muito como pessoa E principalmente como profissional Quero me dedicar ao máximo Para orgulhar a todos Mara também, como eu vou orgulhar a vocês Então, muito obrigada Tenham todos uma boa noite Jean, boa noite a todos O apoio recebido das pessoas de fora É muito gratificante Então, eu acredito que é um incentivo Muito grande para a gente seguir Adiante nessa caminhada ali Que se inicia Acredito que vai ser uma caminhada De muito conhecimento e aprendizado Nós vamos sair daqui com certeza Muito mais maduras E com muito mais conhecimento Sobre a nossa cidade E os patrocinadores E demais comércio Da nossa cidade E divulgar a festa Enaltecendo ela cada vez mais Muito boa noite Boa noite Boa noite a todos os presentes Então O meu sonho Com certeza É Me formar na faculdade Pessoal Ser uma Ótima profissional E acredito que o sonho De ser De participar A corte Da afirmação Seja de todas as Candidatas Aqui presentes E acredito que Isso a gente tem que Tem que ter muito foco Para a gente conseguir Chegar onde a gente quer Muito foco Muita luta Muita perseverança A gente tem que lutar Lutar muito Para a gente conseguir O que a gente quer Muito obrigada E boa noite a todos Boa noite a todos Cumprimento Cumprimento as autoridades Já citadas no protocolo Família Patrocinadores É uma grande honra Poder estar aqui Eu acredito que a décima afirmação Ela é Não só essa edição Mas todas as outras edições Tem uma marca muito grande Para a Veranópolis Eu acredito que O meu trabalho Perante a comunidade Em todos os meus anos Sempre foi dar o meu melhor E não será diferente Agora com a décima afirmação Eu quero mostrar Todo o meu comprometimento A minha dedicação E a minha força Perante a essa festa Que tem um grande significado Para a nossa cidade Muito obrigada E uma boa noite a todos Boa noite a todos Aqui presentes Queria agradecer A presença da minha família Dos meus patrocinadores Das oportunidades E agradecer a oportunidade De eu estar aqui Bom Valores É uma coisa que A gente traz de bênção Então Todos os melhores valores Digamos assim A gente Na caminhada A gente que vai Selecionando Então Eu acredito que Eu tenho os valores Necessários Para representar Veranópolis Agora na firmação Não tenho nem como Citar alguns Porque são vários São inúmeros E eu me Considero Grandes E como que eu posso dizer E capaz O suficiente Com os meus valores De representar A minha cidade Na nossa festa Não é você? Obrigada Boa noite a todos Aqui presente Então Antes Antes de mais nada Eu acredito que Para quem Nasce em Veranópolis Com um brilho No olhar E com muito Orgulho No coração Sem ter atriz Da firmada Décima A firmação Para mim É algo que não tem preço Que não tem explicação É entrar com comprometimento Com muita determinação E foco E a gente sabe Que se a gente Trabalhar Todo mundo Junto Com certeza A gente vai fazer Dessa festa Uma festa Maravilhosa E eu conto Com o apoio De todos vocês Aqui presente Para que juntos Possamos levar A nossa festa Adiante Muito obrigada Meu nome é Bruna Zanotto Represento Estela Newt Salon E ao meu par Primeiramente Gostaria de dizer Estou muito feliz Por estar compartilhando Esse momento Nessa noite Com todos vocês E como filha Em descendentes italianos É muito gratificante Poder levar adiante As vivências Que eu carrego No coração Com muito carinho Muito amor E muita dedicação Eu quero me doar Para que a nossa festa Continue sendo encantadora Muito obrigada E boa noite a todos As dones de uma soberana Devem ser o orgulho De representar A cidade de Veranópolis E estar representando A décima afirmação O conhecimento Da nossa história Da nossa cultura E de todas as Etnias e culturas Que formam O município de Veranópolis E também Eu acredito Que uma das principais Características De uma soberana Deva ser O companheirismo Com as demais A reportagem Da Rádio Estúdio Conversou com o presidente Da festa Domingos Costela E fala um pouco mais Sobre esta noite Onde as candidatas A soberana São apresentadas Olha, no primeiro momento Não se tinha certeza Qual seria o número Mas aos poucos As coisas foram evoluindo E as candidatas Foram surgindo Foram aparecendo E se tivéssemos Tido mais tempo Com certeza Tinha mais candidatas Com interesse De disputar Esse espaço Mas era um número Dentro do esperado Para afirmação Ou ficou abaixo Acima Não Perfeitamente Nós entendemos Que é um número Razoável Onde possamos Com este número Fazer um bom trabalho Fazer toda uma preparação Necessária Para que elas possam Digamos Ter uma ideia De como este evento Vai ser realizado E que elas Também Estejam Todas preparadas Para que A disputa Para o cargo Se dê Entre o trabalho Entre a dedicação Delas É desta forma Que elas vão Através do próprio trabalho Do próprio esforço pessoal Contribuir Para serem ou não Estas candidatas escolhidas Presidente Dá para se dizer Que nessa noite A afirmação A décima afirmação Começa a ganhar cara Né? Naturalmente Começa a ganhar cara Porque é uma equipe De jovens Que estarão aí Circulando Trabalhando E se envolvendo Especificamente Para tratar Destes assuntos E toda a nossa equipe Social estará Acompanhando De perto Oferecendo Uma linha De treinamentos Necessários Para que elas Possam estar aptas A assumir Esse cargo A reportagem Também conversou Com Wagner Cielo Vice-presidente Da décima afirmação Afirmação 2019 Que também falou Sobre a apresentação Das 15 candidatas Que concorrem A corte da festa É mais um dos momentos Então da nossa Grandiosa festa A décima afirmação Esse é o momento Então de Mostrar para toda a sociedade Para a imprensa Enfim As nossas candidatas A corte Da décima afirmação E como você percebeu Todos perceberam São belas candidatas Então pela beleza Já estão todas aprovadas E agora tem que começar Então a preparação Onde elas terão Aula de etiqueta Postura E outros momentos Para elas se prepararem Então para representar A nossa cidade A nossa festa Em abril do ano que vem Wagner São 15 candidatas Esse número Era o esperado Pela comissão Superou Ficou abaixo É um número Ideal Eu diria Na anterior Nós tivemos 17 candidatas A gente sempre buscou Ter pelo menos 10 candidatas Para existir Uma disputa Até entre elas E com 15 Vai ficar mais bonito ainda Porque são todas belas E foi um número Que nos surpreendeu Agora Wagner Fica então O convite Para o pessoal Participar da escolha Que acontece em novembro Tu já deixa o convite Antecipadamente Muito bem Estão todos convidados Então Para dia 10 de novembro Prestigiar Então a escolha Da nossa corte Para a décima Femação Com imagens e reportagens De Didio Lusato Direto do plenário Da sede da CIV Na apresentação Oficial Das candidatas As soberanas Da Femação 2019 Para a Rádio Estúdio E a Estúdio TV Paixão Na terra da longevidade A festa vem do coração E viva a maçã E viva o amor E viva esse povo Trabalhador Em Veranópolis Venha sentir Mais festa Mais vida É Femação E viva a maçã E viva o amor E viva...